Música Grande festa, grande festa No barraco do negro João Mandaram acabar com viola Sobre a luz do lapião Grande festa, grande festa No barraco do negro João Mandaram acabar com viola Sobre a luz do lapião Que alegria Dona Maria chorava Olha o bebê que nascia Aquela gente cantava Mesmo é pouco leite É o pouco pão Aquele bebê foi crescendo Quebrou as barreiras desse mundo pão Fascinado com pandeiro Cava aqui o violão Em suor de sintonia De violão, do patrão Aquele neguinho cantava Descalço da rua e ao léu Assobia no vento de Chopin Por enquanto ele não é Lãe assim se transformando Foi assim se transformando Foi assim se transformando Foi assim se transformando No barraco da favela Vai esquecer do desamor Escrevendo a luz de ver Tudo pode ser O amarela Foi assim se concentrar O melhor permite fabricar O que deve ser Foi assim se transformando Porque essas versões O poder vivem O母 goal Foi assim se transformando A Arena O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?